Fiscalização reforçada da extração ilegal de areia mostra os primeiros resultados. Tecnologia pode acabar com o problema no rio Jacuí. Ação em Porto Alegre orienta a população sobre prejuízos do uso de drogas e do álcool. Campanha do Agasalho espera arrecadar um milhão de peças. Boa tarde. 26 de junho é o Dia Internacional de Luta contra o Uso Indevido e o Tráfico de Drogas. A Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre promove o Sarau Cultural com Vida. Dentro da Semana Municipal de Combate ao Vício, o evento ocorre nesta quarta-feira no Largo Glênio Pérez. Estão sendo realizadas apresentações teatrais da peça Crack, Queimando a Vida. Instituído pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, o Dia Internacional contra o Uso Abusivo de Drogas tem o objetivo de ajudar e sensibilizar as pessoas para que tomem consciência dos efeitos nocivos do consumo destes produtos. A ação que acontece na capital gaúcha tem como objetivo ajudar a população ao oferecer conversas e orientações sobre os prejuízos das drogas e do álcool. É uma problemática atual e essa é uma temática importante para a saúde, justamente para a gente poder pensar do ponto de vista da promoção, da prevenção e do uso indevido de drogas mesmo. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, 200 milhões de pessoas consomem drogas ilícitas em todo o mundo. O número representa quase 5% da população acima dos 14 anos. Estes números, segundo a OMS, são suficientemente alarmantes, mas os efeitos do uso de drogas vão muito além dos indivíduos envolvidos e causam danos incalculáveis à sociedade em termos de saúde, sociais e econômicos, inclusive na propagação de doenças sexualmente transmissíveis. As drogas causam danos tanto orgânicos quanto psíquicos, que vão afetando a capacidade de escolha desse indivíduo, onde ele vai perdendo controle em relação ao discernimento, em relação aos aspectos saudáveis, se privando muitas vezes de realizar o seu trabalho, muitas vezes se privando dos relacionamentos saudáveis, para ficar só em função da obtenção da substância ou do uso da substância. A Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre mantém atualmente 5 centros de atenção psicossocial que prestam assistência a dependentes de álcool e outras drogas. Três desses CAPs têm atendimento 24 horas, além dos CAPs, que têm todo um trabalho que visa o tratamento, a reabilitação e a reinserção dessas pessoas na comunidade, nós temos também dois consultórios na rua para um trabalho na abordagem justamente das pessoas mais vulneráveis, pessoas em situação de rua, pessoas que têm outras doenças clínicas associadas, como tuberculose, DSTs, AIDS. E o Instituto Penal de Novo Hamburgo realiza um programa com apenados do regime semiaberto para a prevenção do uso de drogas. Os encontros para tratar do problema acontecem de 15 em 15 dias, com o objetivo de promover a reinserção social dos detentos. Com pena de 49 anos e preso a mais de 6, este detento conta que o tempo fez mudanças positivas em sua conduta e que além de se transformar em um novo homem, quer convencer os colegas a fazerem o mesmo. Eu usei crack, usei cocaína. Hoje, graças a Deus, faz 4 anos que eu não uso nada. Às vezes a gente sempre bota obstáculo, bota dificuldade em cima disso aí para tentar achar uma solução, para trazer um conforto, para cobrir aquela saudade da família, cobrir a situação que a gente se encontra, sabe? Ah, eu vou tentar usar uma droga para fugir da realidade, sair um pouco daqui de dentro. Mas no fundo, no fundo, tu acaba voltando para o mesmo lugar. Tu acaba deparando, depois daquela alucinação, tu acaba deparando com as mesmas grades, com as mesmas paredes e com mais problemas ainda, sabe? Então, eu acho que a pessoa tem que ter oportunidade. Da vez, agora, eu saindo ali, pegando algumas pessoas que estão ali tão perdidas, no mundo do crack, da droga, eu posso ali passar para eles aquilo que a gente está aprendendo aqui e que tem esperança, tem solução para a vida deles. Conforme dados do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias, entre a população carcerária do Rio Grande do Sul, cerca de 80% tem penalidades referente ao tráfico e ao uso de drogas. O projeto Dependência Química, desenvolvido por profissionais da SUSEP, em parceria com o CRAS-AD, é destinado a pessoas que estão em regime semiaberto, com o objetivo de prepará-los para a volta às famílias e à sociedade. A proposta é que a cada 15 dias a gente esteja aqui, dentro do presídio municipal, trazendo esse trabalho mais de abordagem, de poder entender e se aproximar melhor dessas questões, para daí ir afinando uma conversa mais individual. Aqueles que tiverem o desejo de seguirem seu tratamento, serão medicados, serão acolhidos e passarão por todas as etapas do CAPES. Acolhimento, terapia individual, coletiva, medicamentosa. Nós estamos trabalhando com o preso, o sujeito privado de liberdade, preparando-o para ele se colocar de novo na sociedade. Então, nós temos um escopo maior, que envolve a parte de preparação para o trabalho, a preparação para voltar à família, para criar vínculos, para a paternidade consciente. A maioria deles tem problema com famílias disfuncionais. Então, se sabe também que a questão de pai omisso, a falta de pai, ou pai também com comportamento de risco, reproduzem neles esses comportamentos e eles reproduzem nos seus filhos. Eu tenho uma filha para criar e isso aí, meu sonho principalmente é tentar reconstruir a minha família. Os deputados federais rejeitaram a PEC 37. Depois de todos os protestos realizados no país, os parlamentares votaram contra a proposta que retirava do Ministério Público o poder de investigação. A emenda constitucional era defendida pela Ordem dos Advogados do Brasil e por policiais civis, que entendiam ter exclusividade na função junto com os colegas federais. E os deputados federais aprovaram o projeto de lei que define o uso dos royalties do petróleo. O texto validado pela Câmara define que 75% dos recursos sejam destinados à educação pública, com prioridade para as séries iniciais. Os outros 25% deverão ser investidos exclusivamente na área da saúde. Veja a seguir. Fiscalização da extração de areia mostra os primeiros resultados. A indústria Brasil Foods, responsável pelo leite marca Batavo, terá que ressarcer consumidores. A empresa irá pagar em doações R$ 1,4 milhão como indenização pelos danos causados pelo leite vendido conformal. Além disso, a empresa diz que irá trocar ou ressarcir em dobro os consumidores que adquiriram o produto adulterado. Os lotes do leite Batavo foram vendidos apenas em Curitiba, mas industrializados na Unidade Gaúcha, no município de Teutônia. A fiscalização para evitar a extração ilegal de areia nos rios do estado está reforçada. A tecnologia pode brevemente garantir que esta atividade proibida seja impossível. Em duas semanas, a Força Tarefa fez 14 autuações por extração ilegal de areia. Nove no rio Jacuí, três no rio Camacuã e duas no rio dos Sinos. O chefe de mineração da FEPAM explica como estão acontecendo as fiscalizações. As cargas foram apreendidas e encaminhadas para a Secretaria da Fazenda e para o DNPM para as devidas autuações. A fiscalização passou a ser exercida com força policial. Então, a repressão ficou mais acentuada e fez com que a nossa atuação ficasse mais forte. O termo de ajustamento sobre a extração de areia no rio Jacuí está em discussão em reuniões de trabalho. Uma das mudanças é a fiscalização eletrônica que está em fase de testes. O restramento via satélite, onde serão criadas cercas eletrônicas ambientais para cada jazida. O que significa isso? Que quando a draga encostar nessa cerca eletrônica, o motor de sucção da bomba de extração de areia será desligado automaticamente. Isso, então, seria, vamos dizer, o fim da era de extração ilegal de areia aqui no rio Jacuí. O programa Universidade para Todos, para a UNE, teve as restrições prorrogadas. O número de vagas disponíveis também aumentou. Estudantes têm até o dia 27 de junho, amanhã, para se inscrever para concorrer a uma das 90 mil e 45 bolsas de estudos. Até ontem, mais de 336 mil pessoas já estavam inscritas. A lista de aprovados na primeira chamada será divulgada na sexta-feira, dia 28. O inverno é a estação mais crítica para o Hemocentro. O movimento de doadores voluntários baixa cerca de 60%. Para manter o estoque, grupos de voluntários do interior do estado se mobilizam para ampliar as doações de sangue. Pablo é um iniciante, mas sabe muito bem a importância do ato. Para salvar outras pessoas, tem que doar sangue. Há cinco anos, Jaime já está acostumado com a rotina da agulha. Além de sangue, também doa plaquetas. E até parece garoto propaganda quando o assunto é doação. Antes de eu doar, também tinha medo. Depois que eu fiz a primeira doação, eu me senti realizado. Então, eu aconselho que venha e faça a sua primeira doação. E acredito que você vai ser útil para os outros, você vai se tornar realizado. Jaime e Pablo fazem parte dos doadores voluntários do município de Butiá. Há dez anos, os grupos organizados pelo coordenador Manuel viajam 80 quilômetros para doar sangue ao Hemocentro e a outros hospitais da capital. Os recursos para as viagens, lanches e camisetas vêm de eventos realizados na cidade. Tenho convicção que todos vêm aqui por caridade, por apoiar o próximo. Nós temos um voluntário que quer que o próximo esteja bem. Nós, lá na minha cidade, somos chamados de vampiro. Porque eu sempre corri na tradição. É o espírito solidário das pessoas e organizações como essa que garantem o estoque dos bancos de sangue. Volume que, no inverno, fica abaixo da média necessária. As cirurgias e os acidentes, infelizmente, não diminuem. Então, se diminui a doação de sangue, fica muito difícil a gente atender esses hospitais. Quais os tipos de sangue que têm maior carência? Principalmente o O negativo. Por quê? Primeiro, é difícil porque a maioria da população não tem esse tipo de sangue. Segundo, ele é o mais procurado para as emergências. Ou seja, se alguém chega numa emergência e eu não sei o tipo sanguíneo, eu posso colocar o O negativo tranquilamente. É o doador universal. O governo do estado lançou hoje a campanha do Agasalho 2013. A repórter Jorcelia Bortoli tem mais informações. O inverno já chegou e a expectativa neste ano é arrecadar mais de um milhão de peças de roupas em todo o Rio Grande do Sul. E quem coordena a campanha é o coronel Oscar Moiano. Coronel, como o senhor avalia a participação dos gaúchos na campanha? Eu considero muito positiva a participação dos gaúchos. Essa campanha, como todos sabem, ela já é tradicional no Rio Grande do Sul, muito em função do rigorismo do nosso inverno. Então, todos os anos a gente se surpreende com a grande participação dos gaúchos. E nós aproveitamos hoje essa solenidade aqui justamente para chamar a atenção sobre isso. E quem quiser doar, como deve proceder? Bem, nós temos postos de arrecadação em vários pontos na capital e no interior. Aqui as pessoas podem procurar órgãos públicos. Aqui o Palácio Piratini, Assembleia, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, onde fica a nossa central de doações. E no interior procurar as prefeituras e os locais onde há as regionais da defesa civil. Muito obrigada. Do Palácio Piratini, Jocélia Bortoli para o Jornal da TVE, primeira edição. Obrigado, Jocélia. A seguir você fica... Obrigado, Jocélia. Abertura